O Palmeiras de Abel Ferreira, mais uma vez, briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E hoje, nós vamos analisar quais são os aspectos coletivos e individuais que fizeram o time crescer de produção e se colocar, mais uma vez, como um candidato ao time. Um dos aspectos que têm sido claros no Palmeiras recentemente é a questão das associações pelo lado. A gente vê o Estevão com bola e o Marcos Rocha já atacando espaço para realizar um cruzamento e ceder uma assistência para o gol. E também, a gente vai ver novamente o Estevão indo para o confronto de um contra um. É uma coisa que o Palmeiras tenta fazer muito nessa questão de isolar. O Estevão, que é o melhor drivador do time e talvez um dos melhores do futebol brasileiro também. Então, ele tem essa capacidade de criar essas jogadas individualmente. E aí, para isso, muitas vezes, o Palmeiras, de propósito, puxa o Richard Hughes um pouco mais para o meio. O Marcos Rocha, ele varia entre ficar na base da jogada ou atacar o espaço. Mas tudo para criar esse espaço para o Estevão receber, às vezes, próximo da linha lateral. Receber essa bola e já ir para o confronto contra o marcador. Que, muitas vezes, como nessa situação, não vai ter cobertura momentaneamente. Então, acaba sendo um duelo um pouco injusto, né? Porque a qualidade do Estevão é muito grande nesses duelos ofensivos. A gente vê novamente essa dinâmica, ó. Richard Hughes aparecendo para ser uma opção de passe curta ali. Já está abelando com o Estevão. Jogadores atacando a área. E aí, o Estevão, novamente, jogada individual, finaliza para o gol. Agora, do setor esquerdo, a gente consegue ver também, né? A bola ali com o volante, né? Caindo, dessa vez, pela esquerda. O ponta ataca espaço. E o lateral fica como opção de passe, né? Atrás ali da linha da bola. Existe uma inversão de jogo. E aí, tem espaço para jogar também com o Aníbal. Justamente porque o Palmeiras também coloca muitos jogadores de um lado do campo, né? Com esses triângulos e essas associações. Para depois achar o lado oposto. E aí, acaba gerando uma finalização ali de longa distância. Olha como é muito claro, né? E é muito bem treinado também, essa aproximação, né? O Rocha já deixa a bola ali e já ocupa o corredor lateral. E aí, o Estevão já vem para o meio. É bem sincronizado esses movimentos. O Palmeiras tem tido um equilíbrio interessante entre os dois lados. Apesar de que o Estevão, quando está disponível, né? Acaba sendo muito utilizado pela direita. Então, a gente vê lateral, ponta e meia. O meia atacando espaço. E aí, a gente vê também o lateral atacando espaço. Para chegar de uma forma muito rápida e objetiva, né? De uma forma eficiente. Olha como o foco do adversário também na bola, né? Em vários momentos, quando tem esses jogadores do mesmo lado. Possibilita novamente o Estevão receber em uma situação com tempo e com espaço. Para ir ali para a jogada. Já associa com o meia que está próximo. E surge quase uma finalização. E aí, um aspecto bem interessante também, que é o atacar marcando do Palmeiras, né? A gente já vê os jogadores aqui da defesa posicionados e já recuperando a bola muito facilmente. Um cara que é muito importante também para o Palmeiras, né? Nesses momentos de posse, é o Aníbal Moreno. Às vezes ele não é tão notado. Mas ele é um cara muito importante. Porque ele sempre faz essa reciclagem da posse, né? Essa mudança de lado. Ele consegue editar o ritmo de jogo também. Então, ele está sempre aparecendo, né? Para mudar o ritmo de jogo. Fazer passos curtos, passos longos. E é um cara que tem uma característica muito interessante. E que se tornou o dono ali da posição de volante no Palmeiras. Então, é um cara que a gente tem que citar essa importância também. Por mais que, muitas vezes, ele não ganhe essa notoriedade. E aí, um outro cara, né? Que a gente tem que citar e que vem de um grande ano também. É o Richard Hughes, né? É um volante, né? Barra meia. Que tem uma facilidade muito grande em atacar espaço. Tanto com, tanto sem bola. Que é uma dinâmica um pouco diferente do Maurício, do Veiga. Que são jogadores que já gostam mais de passos. Já tem uma visão de jogo mais apurada. Então, a gente vê o Hughes aí, ó. Conduzindo a bola. Já ganhando ali cerca de 30, 40 metros até conduzindo bola. E aí, o Richard Hughes, ele teria um passe na direita. Onde tem a superioridade ali, né? Tem a vantagem do Estevam. Já está atacando a última linha. E o Rocha também atacando o espaço. Uma situação bem interessante também. Algumas vezes acontece a movimentação, né? Do Flaco para fora da área. Ele, às vezes, faz esse movimento. E aí, atrai a atenção da defesa. E o Palmeiras tem usado bem isso nos últimos jogos. Para aproveitar para pesar a área, né? Com vários jogadores. Atacando justamente, muitas vezes, as costas dos defensores. Para fazer esse gol também. Nas jogadas de cruzamento. Mesmo sem a referência estar na área, né? A gente vê duas assistências do Flaco. E duas jogadas muito parecidas. Onde o Palmeiras tira a vantagem, né? Desse tipo de situação, né? De cruzamento. Defensivamente, o Palmeiras também tem sido mais intenso, né? Tem pressionado mais. E tem criado muitas chances de arrobando essa bola. Para poder, já buscar essa finalização para o gol. É o time que não tem que dividir a atenção agora com outras competições. Então, está bem focado no brasileiro. Tem mais tempo para treinar. Mais tempo de recuperação. E tem criado chances, né? Como essa aí. De finalização. Assim que rouba a bola. Roubou a bola com intensidade. Com mobilidade. Já busca esse passe para frente. Para o jogador mais na frente. Aproveita também os erros do adversário. Como nessa jogada. E consegue também marcar seus gols.